Uai gente, eu não estou entendendo mais nada, estou aqui devendo e luxando, meu agiota mandou uma mensagem aqui pra mim, rapaz gente boa, tu acha que virou cozinheiro, escreveu aqui, disse que minha batata está assando. Esses dias eu prestando dinheiro, aí falei com ela, disse minha sogra, tem como a senhora me emprestar mil reais do aposento da senhora, aí ela me emprestou, eu pensei, oh beleza, ela nunca mais vai lembrar desse dinheiro, que ela não lembra nem da minha cara, rosto com quatro dias o diabo da vela estava dizendo, ei, não vai pagar meu dinheiro não, veaco, vai me dar o cano mesmo nos meus mil contos, está pensando o que? Tu acredita Damaston, ela não esqueceu não que eu estava devendo, aí eu tive que procurar um agiota e pegar mil reais pra pagar o diabo da vela, também que essa agiota aqui é evangélico só vai bater na gente, isso foi antes de ontem, e quando foi hoje ela esqueceu que eu paguei e está me cobrando de novo.